o salve família firmeza mais um videozão pessoal o vídeo de hoje é o seguinte meus amigos vou tá comprando uma casa para mim né comprar a primeira casa olha só vim aqui buscar a poste do riquinho e quem falou colocou a poste para vender aí foi desistir de vender falou e já vai buscar minha poste lá mano que pagou sem conta você vai buscar na minha poste na loja e traga aqui em casa vou lá agora aí ó vamos sair aqui do ofício da loja com o pochão meu deus você não sai por aqui não não sai por aqui mesmo não dá nada não esqueça tudo vamos embora já tenho acertado com o cara já pegar a poste tá conseguindo ver se eu vim aqui simplesmente pegar a poste e cair fora né já tinha acertado com o cara já pegou o pochão então eu peguei o pochão já só levar de volta para o riquinho né o pochão aqui é top né mano que é sonho né que é sonho é pra isso mesmo eu vou no desacato né vou no desacato belezar o vento é doido seis cilindros top né velho pochão e a casa galera eu tô em dúvida mano eu tô ficando com o Tazuca também falei com o riquinho tô querendo pegar uma casa mano eu acho que é uma casa de 200 mil 300 mil você é doido é não não casinha comum mesmo cara aí tá entrega o pochão dele aí ó fiz amizade com o riquinho mano qualquer coisa que ele quiser ele pede para mim eu me viro para arrumar matar nunca digo não para o cara aí paga a venda vai ser da bufunfa eu fechei aqui ó fechei no controle o chuveiro molhar né pronto já foi só pegar o pagamento comigo aqui daqui a pouco eu tomo de volta pronto tudo certo já só cair fora com a grana no bolso né que eu vou passar aqui nessa rua mesmo tá voando as casas nessa rua aqui mano a minha mente tá bugadona mesmo para decidir a casa né velho escolher a casa velho e aí tem essa casa aqui também ó essa aí não eu gostei das casas mano que tem aqui ó tem umas casas aqui que eu gostei das é para mim alugar ela velho essas aqui não essas aqui esqueça tudo ó essas aqui mesmo né nessa aqui ó gostei dessa casa aqui ó essa aqui pode entrar na vista também né mas eu tenho que decidir hoje mano isso tem que ser decidido hoje e hoje mesmo vai ser daqui a pouco tá e aí mano será pode ser essa casa aqui ó será que fica boa para não fazer vídeo com ela deixa eu ver a posição dela né um gatinho não é isso é para nós fazer um jeito né tem que ser uma casa boa para nós fazer vídeo né se for uma casa bonita né posição ruim para nós gravar a gente não tem que ver e pode ser ela será velho e vamos ver vamos ver fazer um churrascão aqui né bem encher de amiga né já foi aí ó e já pode ser essa é mano pode ser essa casa aqui essa casa que eu gostei ela tá vendo também tá vendo gostei dessa casa tá pedindo se não me engano é 125 mil mas aí tem um juro do banco né eu tô pensando para essa casa aqui velho comprar essa casa aqui eu ia dar uma entrada e parcelar o restante porque eu comprei uma casa dessa mano eu vou tá pagando meio que aluguel tá o seu lugar a casa vou tá pagando aluguel se eu comprar uma casa eu ficar no aluguel ficar pagando as parcelas aí mais para frente que fluir eu posso quitar a casa né então jogada de mestre né jogada de mestre tô muito de olho naquela casa ali aquela casa é muito grande né para eu sozinho é barril bom então pode ser que eu compro essa casa ali mesmo que ali a área é boa né a área é boa espaçoso né eita tem que abastecer o vizinho né tem uns três dias que eu abasteci ele aqui ó e essa aqui família aqui também a área é boa né e aqui ó e isso aqui não é o cara gostei disso aqui também né bem espaçosa né e aí aguentar aí gasolina aguentar aí aguentar aí segura esse ponteiro aí pelo amor de de deus não vende de secar tanque agora não é nem vê-lo sem secar tanque gente agora que eu tô na correria grande né essa aqui casa também é boa não gostei tem esse rosinha na frente ali na garagem zinha a garagem embuchada assim na frente né olha aí ó e aí mano entra aquela casa lá e essa qual fico velho nossa mãe agora falar para você né agora na mente bugou mano e essa porta aberta moça volta agora você vai na comparação que eu entrei essa casa aí e essa família e aí vem o cara eu sou mais aquela lá isso aqui é não tem garagem o carro ficar um sol né o ano gostei daquela outra casa ali aí o cara também tá vendo né nós tem que ver questão de preço bem gostei dessa casa gostei dessa casa aí ó eu gostei dela gostei dela fecha aí moça o portão eu vou dar uma olhadinha em outra aqui né vem e essa aqui mano eu não sei não sei não sei não não é pra mim não é muito cara e essa aqui e olha a outra aqui ó e como que é o estilo dessa casa nossa e olha o modelo dessa casa como que é família bugam qualquer um vem e tem uma parede ali meio que eu não para que essa parede aí vem e ligou e essa aí bugou minha mente ó e a próxima ali vem e essa aí não né e essa aqui vem e aí é padrão mas a querer ser um 200 mil mano até mais uma casa dessa aqui né a estruturona que eu sozinho morar um negócio desse tamanho é para quem tem família né vem e aí galera tô em dúvida entre aquelas duas casa ali mano tô em dúvida entre as duas falar para vocês a outra casa coisa ali mano eu gostei eu gostei mas também o preço que não me agradou muito é o preço não me agradou muito não é que não falou essa casa aqui ó nossa casa não entendi muito bem funciona aqui não é o que é o muro dela aqui o portão que ele desse aqui né o portão aqui ó ele falou que essa aqui tá vendendo é lá essas coisas não comparar com as outras que eu olhei né eu não gostei muito do modelo não é que gostei muito não sou mais as outras que eu olhei primeiro né essa é vizinho do riquinho né fecha o portão riquinho esses bairros aqui mano não curti muito bem não eu vou abaixar o amp aí eu já volto daqui a pouco tá mostrando pra vocês mais com qual caso eu fiquei né cheguei ó essa casa aqui é bonita mano essa casa é bonita ó o caso daquela ali na rua da delegacia né a rua da delegacia você não vai vir não né gostei daquela casa ali mano pelos fundos é bonito né eita é uma verde velho qual é qual é qual é qual é essa aqui nessa aqui esse aqui é e não nessa não entra na casa errada é mano vai chegar no posto não véi combustível de leste família o meu deus essa casa aqui família ó a nossa mano senão não não gostei não gostei não muito apertada né é que a outra casa ali é boa pra gravar vídeo espaçosa né tem garagem eu não vou pensar da vez não vou conversar com a moça na questão de valor e vou ficar com ela mesmo vou chegar no posto a pulso família minha gasolina meu deus vou comprar essa casa logo vou comprar essa casa logo tô indeciso mano eu ganhei muita casa preço também sondei preço e resolvi comprar não resolvi alugar o que tem pra hoje meu amigo 50 reais hein é o que nós tem pra hoje 50 reais aí 10 litros né 50 o que nós tem pra hoje aí tá 6 reais o litro família da gasolina nossa mano tá barato hein abaixou mais foi tá 7 reais tá 6 conto o litro né o bom aqui que nós abastece com carro andando né pensei também pegar uma casa nessas áreas aqui né mas essas áreas aqui não sei lá né eu vou lá conversar com a dona da casa lá aí já já eu vou para vocês mostrando o resultado final da compra dessa casa hein tô com a mente bugada confesso para vocês mas era tudo certo hein só ter fé e marcha né família tô muito feliz mano comprei minha primeira casa galera comprei comprei minha casa mano tudo certo graças a deus tudo certo tudo certo o banco aprovou financiamento e tá mano tô minha casa nova tô pela minha casa nova aí família nova conquista aí ó olha olha só minha nova casa galera mano o valor ficou mais caro do que a outra lá mas eu falei mano vamos jogar vamos jogar vamos jogar o local é bom não é local de barulho né tem ali o mercado se quiser comprar alguma coisa só ir no mercado ali ó ali né saindo ali já é o shopping né a gente tá na principal da cidade mano o lugar bom né o lugar bom fiquei em dúvida da casa lá mano falei mano vou pegar essa aqui esse aqui é top né o bom que tem garagem colocar o carro aqui na garagem na garagem cabe muito carro aqui na garagem as portona aí ó mano a casinha paguei um valor bem caro 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 mesmo cara vou me apertar nas parcelas aí ficou quase mil contas parcelas mensal dividi aí para 36 anos paguei uma casa e Deus abençoar eu quinto essa casa em um monte de 5 anos mano coloquei 50 conto de gasolina o carro tá pedindo mais gasolina 50 conto de gasolina num carro não é nada aí ó tô por aqui vou tô por aqui nova tô na casa nova hein eita mano fazer amizade aqui trazer uns carros de luxo para aqui né mandar o riquinho trazer os carros de luxo aqui para gravar um clipe moro espero tenha curtido minha casa nova escolhi muita casa tá mas preferi ficar com essa aqui né fecha o portão falou valeu fui também a casa nova tem até portão que abre e fecha aí ó ó meu Deus do céu que da hora hein ó meu Deus do céu 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 ó meu Deus do céu